O programa Carranca. Todas as quartas-feiras, das 14 às 16 horas, na Rádio Portimão. É um espaço que une a palavra, os livros e a música. Todas as semanas, deixe-se envolver pelos diversos conteúdos apresentados por João Carlos Carranca e descubra a riqueza cultural e linguística da comunidade lusófona. Mas o programa Carranca às Quartas também gosta de fazer pausas no pensamento e, por isso, partimos de seguida para os nossos tesourinhos musicais de hoje. No final da década de 1950, em Cascais, começa a delinear-se a história do conjunto mistério. Cinco rapazes formam um conjunto a que dão o nome Nova Onda. Luís Waddington na guitarra, Gonçalo Lucena na voz, Manuel Lucena na bateria, Edmundo Silva no baixo e Francisco Deslandes na guitarra. Formam o grupo que tinha por objetivo tocar, sempre, e como temos mostrado nos últimos programas, o Shadows e a cantar como Cliff Richard. No início da década de 60, gravam um disco para a etiqueta alvorada, que incluía uma versão de Vendaval, canção popularizada por Tónio de Matos. A nova onda vai mudando de formação e de nome e aparece o conjunto mistério. E assim ficou chamado porque foram apresentados no programa de rádio por Carlos Cruz, quando ainda não tinha nome, como o conjunto que não tem nome é um mistério, pois acabou por ser feito esse... Ficou um concurso para ver quem conseguia arranjar um nome para o concurso, para o conjunto, e acontece que nenhum nome agradou aos componentes, pelo que ficou mesmo o conjunto mistério. Passaram a usar umas mascarilhas com que se apresentavam nas capas dos discos para adensar ainda mais o seu mistério. Para a banda, entrou Michel Mourier à bateria e António Muniz Pereira para a guitarra, em substituição de Manuel Lucena e Francisco Deslandes e Gonçalo Lucena, o grupo fica sem vocalista, pelo que passam a fazer só instrumentais, imitando o característico som dos shadows. O conjunto mistério ganhou um concurso entre 19 grupos participantes, organizado no Cinema Roma, em Lisboa, que lhe permitiu viajar até Lisboa e conhecer... até Londres, desculpem, e conhecer os seus ídolos, os shadows. O mistério era um grupo que fazia só instrumentais, mas de vez em quando acompanhava outros músicos, como o caso que hoje vamos apresentar, onde acompanhou o cansonotista Fernando Goncha, mas também acompanhou os do Ouro Negro. E, em 1967, o conjunto mistério acabou, e das suas síndades surgiu o Quarteto 1111. Mas isso é outras histórias. Para já ficamos com os... Conjunto Mistério. Mas antes, o nosso jingle. Está no ar o programa Carranca, às quartas-feiras, com João Carlos Carranca. Agora, entre sim, sem ti, não sei viver, e o conjunto mistério. Eu sei que vão querer dizer que vivo bem sem ti, e bem sei que vão tentar dizer que para sempre, sempre, sempre te perdi. Mas um dia vai saber que eu te adoro e sem ti, não sei viver. Pensa bem, sem ti, não sei viver. Dirão também que o meu olhar nunca foi só para ti, mas não sabem como quero ficar contigo, sempre, sempre junto a mim. Mas um dia vai saber que eu te adoro e sem ti não sei viver. Pensa bem, sem ti, não sei viver. Se eu agora te beijar, poderás acreditar que o amor que o amor que sinto no meu peito é teu. Eu sei que vão querer dizer que eu vivo bem sem ti, e bem sei que vão tentar dizer que para sempre, 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 sempre te perdi. Mas um dia vai saber que eu te adoro e sem ti, não sei viver. Pensa bem, sem ti, não sei viver. Rádio Portimão, Algarve. Um breve olhar Uma palavra Para começar Nada mais é preciso E um pequeno nada Que nasce um grande amor Uma canção Dois a dançar A confissão É um meio olhar De um pequeno nada O amor começa Ou terá de acabar Um pequeno nada É que faz O amor durar Um pequeno nada Um pequeno nada Eu esperai O amor chegou Enfim E desde então voltei A sorrir novamente Se eu chorar Se eu chorar Me lembrar O amor começa A terá de acabar Um pequeno nada Que faz O amor durar Um pequeno nada Um pequeno nada Um pequeno nada Que faz O amor durar Um pequeno nada Um pequeno nada O programa Carranca Todas as quartas-feiras Das 14 às 16 horas Na Rádio Portimão É um espaço Que une a palavra Os livros E a música Todas as semanas Deixe-se envolver Pelos diversos conteúdos Apresentados por João Carlos Carranca E descubra a riqueza Cultural e linguística Da comunidade lusófona A Rádio Portimão A Rádio Portimão